Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estamos todos bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, né? Olha, gente, vou fazer um vídeo rápido aqui, vou dar uma atualizadinha aqui pra vocês, no que acabou de chegar aqui em casa. Ó, não sei se vocês conseguem ver ali, ó, o cantinho aqui, ó, acabou de chegar com esses dois piruzinhos que eu adquiri com o Gustavo, né? Gustavo, que eu tô sempre falando aí, né? Que eu comprei esse pintinho, agora eu comprei dois piruzinhos, que foram os únicos que nasceram lá por esses dias. E eu deixei ele encomendado e ele trouxe hoje aqui pra mim. Esses outros aí são os da minha mãe, né? É pintinho caipira. E tem três nagasaki aí. E dois galizé. O galizé, esse amarelinho aí, ó. É o meu. O outro é aquele filhotinho ali. Outro galizézinho. Tem mais um pra nascer lá ainda. E três nagasaki. Que dois é meu e um é meu irmão. Esse daí, ó. Esses dois. Que estão do ladinho do outro. É os meus. E o da minha irmã, aquele ali, ó. As costinhas pintadas ali, ó. Carijosinho. E os outros cinco. Esses mais cinza. Mais puxado que o preto. São os da minha mãe. Né? Da galinha cinza que ela tem. Aí as cinco. Caipira. Os dois piruzinhos lá. E os três nagasaki aqui, ó. Os meus são os menorzinhos. Sai do cantinho. Esse outro aqui. Que ele é o maiorzinho. E os dois piruzinhos. Agora eu torcei, né? Pra ser um casal. Ou duas fêmeas, né? Não pode ser dois machos. Porque a intenção é crescer aqui, né? Pra eu criar e aumentar as criações. Então, aí eu tô torcendo pra ser ou um casal. Ou duas femininas. Vamos ver, né? Tudo saudável, graças a Deus. É... Aí antes que alguém pergunta. Os outros. Os maiores. Estão lá fora. No aquele viveiro que fica lá fora, ó. No cobertinho ali. Aquela parte azul ali. Que tava os outros. Já soltou. Que tava aqueles de granja. Granja não. De engorda. E... E daí eu catei os granjos daqui. Pra não atrapalhar os menores. E porque tava lotado aqui, né? E eu coloquei eles lá. Naquele viveiro lá de fora. Que eles não precisam mais tanto da... Da iluminação assim, né? Porque eles já tão bem grandinhos. Aí lá ficou... É... Os seis coxins. Eu vendi um. Um pintinho de mini coxinho. Um pintinho de mini coxinho. É... Os três galinhas índio, né? Da minha irmã. Três galizés dela. Que eu dei pra ela. E tem dois galizés meu. Que parece que é um casal. Aí meu ficou... Dois galizés. Cinco coxins. Tem uma cedosa maiorzinha. Aquela que eu comprei. Que eu mostrei pra vocês. Uma cedosinha preta do pescoço pelado. Que eu também comprei do Gustavo. E os três índios. E... Três galizés. Da minha irmã. Tá bem lotadinho lá também. É assim que eles... Crescer, né? Mas... A Angel vai colocando os da minha irmã lá pro galinheiro dela lá. E os meus... É... Como são um pouco menores. Só tem uma grandona lá que é cedosa. É... Vão ficar mais um tempo. Até esses aqui precisarem ir pra lá. Por causa que tem que arrumar aqui ainda, né? Deixar... É... Eles num tamanho que eles não passem pra lá. Pra pintar da minha irmã. Que é perigoso eles passarem e sumirem, né? Porque na casa da minha irmã ali ainda não tem portão. E é isso. Vem aqui só pra mostrar pra vocês mesmo. O chegadinho de hoje, né? Já enturmou aí. Já tá comendo, bebendo. A água tá com vitamina. Tá lá também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dos meus piruzinhos, né? E de ver como que tá os pintinhos. Os outros lá que estão lá fora. Fica pra outro vídeo, né? Se vocês quiserem ver. Deixa aí no comentário aí. Quem... Quer tá acompanhando aí, né? Não sei se... Se agrada a todos, né? Ficar mostrando pintinho toda vez. Aí se vocês quiserem saber como que tá os outros lá. Vocês comentem aí no vídeo. Que aí eu vou tá mostrando como que tá os outros lá. E continuar mostrando a vocês aqui o crescimento, né? Principalmente agora com os piruzinhos. Que é um cuidadinho mais, assim, especial, né? Uma atenção a mais aí pra eles. E rezar aí pra dar tudo certo. Pra eles crescer bem. Desenvolver. E dar frutos aí pra gente. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Comenta, compartilha. Curte. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, muito obrigado. E até o próximo vídeo.